Bom dia, meu nome é Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai começar mais um vídeo da série de viagens que a gente está fazendo aqui pela Bolívia e hoje nós vamos conhecer a parte das ruínas de Tijuanaco que é uma construção arqueológica pré-inca. Aqui em La Paz, as vans que vão para lá saem daqui da esquina do cemitério que está ali na frente. Eles saem dessa segunda esquina aqui. Você também pode contratar um tour privado que vai te buscar no seu hotel e te levar até lá, mas vai sair um pouco mais caro. A van custa 15 bolivianos. Chegamos aqui na região de Tijuanaco ou Tijuanaco. Tem duas formas de escrever. E para estrangeiros de qualquer nacionalidade, incluindo o Mercosul, custa 100 bolivianos por pessoa a entrada. Para quem é da Bolívia custa 15 e quem é estudante boliviano custa 5. Então, na Bolívia não tem nenhum preço diferenciado para quem é do Mercosul. Então, é isso. Aí eles dão o ingresso e junto com o ingresso, se você não pedir, ele não dá. Tem que pedir. Aí ele te dá um folheto com um mapinha dos pontos arqueológicos aqui. Esse ingresso também dá direito a entrar nos dois museus que tem ali do outro lado, que é o Museu Cerâmico e o Museu Lítico. E aqui do lado tem umas barraquinhas com artesanato. Fora isso, eles ainda têm algum que é feito pelo pessoal do povoado aqui, serviço de guia que é pago à parte, tá? Além dos 100 bolivianos. Então, a gente já achou meio caro, a gente não pagou não. A gente vai fazer sozinho mesmo, tá? No folhetinho tem umas explicações, bem simples assim. E aí atrás também tem falando sobre o que eles faziam aqui nessa cidadela aqui, tá? E aí, conforme a gente for caminhando, eu vou contando para vocês. Eles ainda estão atrás da gente, viu? Bom, visitamos o Museu Cerâmico, visitamos o sítio arqueológico de Tio Anaco. E o que eu tenho para dizer para vocês é que nós não recomendamos a visita até este local aqui na Bolívia. Exclusivamente só este local, tá, gente? Tirando os outros lugares que a gente foi, foram muito bons, foi muito bem recebido. Mas aqui aconteceu uma particularidade. Na entrada, está dizendo que não pode filmar. Não fala nada sobre fotografia. Fala que não pode filmar. E aí, como a gente tem o canal, a gente perguntou para a moça na entrada, antes de entregar o bilhete, para ela, se a gente poderia filmar. Ela falou assim, vocês podem filmar se vocês tiverem uma autorização da administração. Aí, falou assim, vocês vão até o prédio ali e pedem. E como se pudesse ser feito na hora isso. E aí a gente foi até lá, estava fechado, porque eles estavam em horário de almoço. Daí a gente conversou com os policiais que tem aqui. E um pessoal que trabalha no museu. E eles falam assim, já, já a pessoa volta. Ele está na hora de almoço, ele já vai voltar. E aí vocês falam com ele. Detalhe, dois meses antes da viagem, eu sempre mando e-mail para o Ministério do Turismo e dos lugares para onde a gente vai. Dizendo que a gente é um canal de viagens e turismo. Que a gente tem um blog, que a gente divulga os lugares para as pessoas do Brasil. E as pessoas de língua portuguesa. E solicitando apoio e autorização. E falando sobre os vídeos e tal. Não teve resposta. De fato, os sites do Ministério do Turismo. Tanto do governo federal, quanto dos governos locais. São bem fracos. E a maioria dos links para onde eles remetem está quebrado, não funciona. Então, eu entendi que eles não têm tanto acesso à internet assim facilitado. Então, não funcionou. Mas aí nós viemos e a gente foi lá. A gente visitou o museu. O primeiro museu cerâmico. E aí quando a gente saiu, o rapaz falou assim. Ele já chegou, a porta está aberta. Vai lá falar com ele. Aí a gente foi lá falar com ele. Daí falamos do canal e tal. Explicamos a situação. Ele falou assim. Muito interessante para a gente. É interessante isso, essa divulgação. Mas a gente tem uma regra aqui. Que todas as autorizações para quem quer que seja, de qualquer país, tem que ser solicitadas 48 horas antes. Eu não posso autorizar vocês agora, porque eu não tenho esse tempo prévio. Então, vocês não vão poder filmar. Mas vocês podem fotografar como qualquer turista que vai levar uma recordação para casa. Assim, tudo bem. Então, a gente nem filma. E a gente só fala do lugar e tal. Quanto que custou. E como que faz para chegar aqui. Enfim. Aí a gente começou a fazer a visita, né? Do sítio arqueológico. Da parte que é aberta. Que é no campo aberto, assim. Que é o ar livre. E onde tem algumas ruínas, tá? E aí não deu nem 15 minutos. A polícia veio atrás da gente. E eles vieram atrás da gente e falaram assim. Vocês estão tirando foto? A gente falou assim. Sim, a gente está tirando foto para a gente ter a nossa recordação, né? Como todo mundo está tirando aqui que a gente está vendo. Ele falou assim. É, só que não podem. Vocês não têm autorização. Eu falei assim. Não, a gente não tem autorização para publicar os vídeos na internet. Mas a gente está tirando foto para a gente. Ele falou assim. É, mas vocês não têm autorização para isso. Aí eu falei assim. Sério? A gente não pode nem tirar foto para o nosso registro pessoal? Ele falou assim. Não, não pode. Não está autorizado. Eles mandaram a gente vir aqui atrás de vocês. Eles ficaram atrás da gente o tempo todo. A gente saiu. Eles acabaram de sair. Eles estão ali atrás. E aí eu falei assim. Bom, aí eu cheguei para ele e falei assim. Olha, você me desculpa. Falei em espanhol para ele. Mas eu vou ter que dizer no vídeo que eu não recomendo esse lugar. Porque eu não posso fazer um vídeo dizendo que a gente veio até aqui. Que custou 100 bolivianos para entrar. Que é o valor mais caro de todas as entradas de museu. De tudo que tem aqui na Bolívia. Demora uma hora e meia de La Paz. Custa 15 bolivianos para vir. 15 bolivianos para voltar. De minibus. Sem falar quem vem por agência. E a pessoa não pode nem tirar uma foto. Eu vou ter que falar no vídeo que eu não recomendo esse lugar. Para que as pessoas que são do meu país. Ou de língua portuguesa. Saibam que elas vão gastar dinheiro para vir até aqui. E elas vão ser proibidas inclusive de tirar uma foto. De que elas estiveram aqui. Não faz sentido isso. Não é normal para o turismo isso. Você receber pessoas. Cobrar pela entrada. E proibir elas de poderem sequer tirar uma foto. Num lugar que é aberto. Ele falou assim. Não, tudo bem. A gente entende e tal. Realmente são as regras. A gente não pode fazer nada. A gente está só cumprindo ordens. Eles mandaram a gente ficar atrás de vocês. O tempo todo. Eu falei assim. Ah, então tá. Se vocês querem que a gente apague as fotos que a gente tirou. Ele falou assim. Não, não precisa apagar e tal. Eu falei assim. Ah, então tá. Depois eu falo isso. E enfim. Vai ser isso. Então esse é o recado, gente. Olha. Eu recomendo para vocês. Dois lugares. Dois sítios arqueológicos. Que são da mesma época. Pré-Inca. Que vão ter as mesmas. Formações arqueológicas. Os mesmos. Registros arqueológicos. Vestígios arqueológicos. Cabeças clavas. As mesmas estruturas arqueológicas. No Peru. Que ficam na cidade de Trujillo. Trujillo. E em Chavín de Huantar. Que fica em Huaraz. Então são dois lugares. É próximo um do outro. Fica na parte mais centro-norte do Peru. São dois lugares que tem vários sítios. Arqueológicos. Que são muito parecidos com esse daqui. Que são da mesma época. Inclusive. Inclusive. Alguns dos totens que tem aqui. Dos. Dos bustos que tem aqui. Com as inscrições. Vieram do Peru. Tá. Então. E lá não tem problema nenhum. Tirar foto. Filmar. Eu já visitei lá. Tipo. Há dez anos atrás. E já poderia. E já era permitido fazer isso. Eles. Ao contrário. Eles pedem para que você divulgue. Os locais. Os sítios arqueológicos lá. Então. É. Ao contrário daqui. A gente tem que respeitar a cultura local. E a política deles. Do turismo deles. De serem mais. É. Privados. De. Terem mais uma. Privacidade. Manterem a privacidade deles. A gente não quer. Tipo. Pela diferença de preço. A gente percebe que. Pode vir estrangeiros? Pode. Mas o nosso interesse. É que a nossa cultura. Arqueológica. Seja divulgada para. Os nacionais. Pela diferença de preço. Porque para quem é da Bolívia. Custa 15. Quem é estudante boliviano. Custa 5. E para quem é estrangeiro. Custa 100. Então. Eles não proíbem a visita. Mas. Eles criam restrições. Para que você leve. Para fora. Da Bolívia. Essa divulgação. Do local. Tá. Então. A gente não recomenda. Essa visita. Infelizmente. Porque. Toda cultura. Acho que é válida. E quanto mais a gente divulga. Mais a gente cresce em conhecimento. E a gente. Enriquece. Né. E aí. Eu até falei para ele. Sim. Tudo bem. Então. A gente vai visitar com calma. E tranquilidade. Para a gente poder guardar na memória. Porque. A gente não vai tirar foto mais. E aí. Fica esse. Esse relato aí. Tal. Infelizmente. Aconteceu isso. Não é. Não vamos generalizar. Não generalizem. Por favor. A Bolívia é um país maravilhoso. As pessoas são maravilhosas. Inclusive. Os policiais. Que vieram nos abordar. Foram com muita educação. Vieram nos abordar. Tá. Especificamente. Este local. A gente não recomenda. Só isso. Tá bom. Então. Esse foi o vlog de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clicar em curtir. Compartilhar. E assistir os outros vlogs. Onde nós sim mostramos imagens. E muitas coisas. Interessantes e bonitas. Para vocês verem. Tá bom. Eu sou a Patrícia. E esse é o canal Patrícia Viaja. E esse é o canal. E esse é o canal.